Bem-vindos a mais um Tríodo 4. Como habitualmente neste espaço de debate estão comigo os comentadores Joaquim Barbosa e José Eduardo Gouveia, a quem cumprimento. Nesta edição temos como convidado Artur Feio, variador na Câmara Municipal de Braga, eleito pelo Partido Socialista, mas sem qualquer pelo ouro atribuído. E naturalmente é com ele que vamos começar. Sr. variador, para já permita-me que lhe agradeça por ter aceitado estar connosco hoje e começo por lhe perguntar o seguinte. Apesar de ter conquistado mais um variador nas últimas eleições autárquicas, o PS raramente apresenta propostas nas reuniões de Câmara. O último resultado eleitoral não indicia a vontade dos bracarenses por um PS mais ativo na Governação Municipal. Muito boa tarde. Em primeiro lugar agradecer-lhes o convite. Saudar em primeiro lugar o amigo e camarada de Eduardo Gouveia, o Joaquim Barbosa, que temos tido a oportunidade de conversar sobre política, até fora do âmbito da política e é assim é que deve ser. E a Cidamião em particular naturalmente por conduzir este programa e pela iniciativa do convite. De facto o Partido Socialista nos últimos anos tem apresentado várias propostas. Acontece é que essas muitas propostas apresentadas pelo Partido Socialista, algumas delas, enfim, são, e esse é um grande problema das maiorias, é que são votadas desfavoravelmente e depois dado uma outra roupagem e são reaproveitadas em algumas circunstâncias pela maioria do Executivo. Neste atual mandato dou-lhe o exemplo de uma das propostas que o Partido Socialista levou a cabo e apresentou e que foi implementado com muito sucesso, que é o caso das férias escolares para miúdos com necessidades específicas. Foi de facto uma proposta que o Partido Socialista trabalhou, que conjuntamente com a maioria do Executivo conseguiu implementar, permitindo a que jovens com essas necessidades, e isto numa altura em que as mães, um processo, enfim, popular das mães em luta, exigiam ao município uma resposta efetiva num assunto que o município dizia, enfim, com a sua razão, que era um assunto do Governo Central, mas a verdade é que territorialmente nós temos de ter a responsabilidade de ter uma resposta efetiva após problemas que muitas vezes, infelizmente, o Governo Central não consegue dar resposta. E essa foi, talvez, durante este processo, a maior, ou a proposta de maior enfoque que o Partido Socialista conseguiu implementar, trabalhá-la, foi proposta escrita, redigida pelo Partido Socialista, trabalhada na sua essência, incorporada e implementada pela maioria do Executivo. Portanto, no passado fizemos várias propostas, recordo-me aqui, inclusive, algumas delas que resultavam dos próprios programas eleitorais do Partido Socialista, não só neste mandato, mas no mandato anterior, e que, infelizmente, esta questão das maiores que surgem, da vontade democrática das populações, não permitem, muitas vezes, que nós consigamos que as nossas propostas sejam efetivamente implementadas, mas... A gente está a me dizer, então, que a falta de visibilidade das vossas propostas se deve a uma maior atuação da maioria, é isso? Eu diria que a política é feita disto mesmo, quer dizer, o aproveitamento da circunstância e do momento, relativamente àquilo que são as boas ideias, naturalmente, acabam por resultar em quem as implementa, de facto, e que delas depois tira o devido proveito, se é que se pode dizer isto, porque o proveito é o proveito de todos. Elas, quando são implementadas, enfim, quando são colocadas, digamos, na mão de todos, acabam por, naturalmente, beneficiar toda a gente. Aqui não há o interesse natural de criar aqui uma rotulagem, uma propriedade sobre as ideias, mas a verdade é que muitas das ideias, ou algumas das boas ideias, resultam numa primeira instância de propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista, no último mandato de 12, nem estávamos com 6, propostas claras e objetivas sobre aquilo que pode e deve ser feito, por exemplo, ao nível, inclusive, não só desta questão dos alunos com necessidades específicas, mas, por exemplo, ao nível da questão da alimentação e dos apoios à alimentação, e, sobretudo, aquilo que nós mais fazemos é este papel fiscalizador contínuo de apontar o dedo. Relativamente, por exemplo, às escolas e ao estado do edificado, do património, digamos, das escolas, o Partido Socialista foi bastante... tem tido um papel muito ativo. Ok. Nós vamos já falar disso. Muito bem. Porque isso é uma das questões. Eu ia continuar com o mesmo tema, mas agora com o José Eduardo. José, há a ideia instalada aí na cidade, e muito entre os próprios socialistas, de que isto que o Artur acabou de falar, relativamente às propostas, se deve à falta de sintonia entre os variadores e a direcção da concilia. O que é que te parece? Já que vocês fazes parte da... Do secretariado. Do secretariado, não é? Olá a todos, a quem nos segue. De facto, o Artur Feio pega aqui em duas ou três questões que são essenciais e que não são... não começaram em 2021, não começaram em 2017, mas começaram a partir do momento em que esta maioria começou o seu exercício governativo e o PS humildemente aceitou o seu legado à oposição. A alternância democrática é assim mesmo. Evidentemente que o PS não é um partido que tenha virado as costas à cidade, muito pelo contrário, e as propostas, nos últimos dez anos, têm vindo a ser apresentadas. Há propostas que são aceites, há propostas que são chumbadas por opção política, por opção ideológica, e há propostas que são chumbadas por taticismo político de depois, como o Artur Feio disse, lhes darmos uma roupagem nova. Quer dizer, eu acho que há aqui um interesse muito grande também em trazer à lista uma eventual descoordenação do PS. O PS está coordenado num objetivo muito grande e num objetivo muito claro, que é conquistar a Câmara em 2025. Muito bem. O interesse que as pessoas têm, aliás, o Partido Socialista, há duas semanas atrás, organizou uma gala de celebração dos seus 50 anos para cerca de 800 pessoas, não é? Enchendo o Teatro Circo de Braga, homenageando o trabalho dos militantes, homenageando o trabalho dos seus autarcas, o trabalho de vereadores, do engenheiro Mesquita Machado, de um conjunto de personalidades que contribuíram para o sucesso dos 37 anos de governação. Eu acho que isto passa uma mensagem muito clara para a coligação Juntos por Braga, não é? Um partido que há três anos de eleições está mobilizado, está empenhado, mas, acima de tudo, tem uma mensagem muito forte de que 2025 é o ano da reconquista, eu acho que há todo o interesse em dividir, em separar... Vamos já falar dessa... Ah, muito bem. Dessa possível candidatura, não é? E eu aproveitava... Joaquim, aproveitava o facto de o José Eduardo ter falado da gala do PS no Teatro Circo, que o acompanhaste, a cerimónia, e tinha aqui duas perguntas para te fazer. Como é que tu viste essa festa do PS Bracarense? E também estávamos já há pouco a falar da governação municipal. E eu pergunto-te o seguinte... É comum dizer-se que uma boa governação depende também de uma boa oposição. Esperávamos mais do PS nesse aspecto na Câmara do Deputado de Braga? Portanto, com essas duas perguntas que eu te deixo, agora, para depois passarmos para outras. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os seus telespectadores, cumprimentar aqui os meus companheiros habituais de bancada, que era de toda a minha, o que é José D'Arloveia, um especial cumprimento para o vereador Torfeio, que é um vereador aqui da cidade, com um dívida empenhado na sua cidade, com certeza estamos em... Depois do Postas, mas o mesmo empenho, o mesmo interesse pela coisa pública. Acompanho bastante a atividade dele. E, de facto, nós temos que ver o seguinte. Em primeiro lugar, não é fácil ele ser oposição. Por alguma coisa, o PSD, o CDS, enfim, os membros da Comunicação de Mendes para Braga tiveram 37 anos na oposição. E, portanto, não é fácil, propriamente fácil, ser oposição. Há muitas circunstâncias que dão uma grande facilidade a quem está no poder. Mas também foram tempos de um líder carismático do PS Braga, não é? Como? Foram tempos de um líder carismático do PSD. Sim, mas, de qualquer maneira, de facto, é verdade. Como também temos, acho que também temos um líder carismático do PSD. Mas a questão não é bem essa. A questão é que as pessoas têm a sua vida particular, têm as suas coisas, e depois têm que fazer oposição, mas o tempo inteiro. Portanto, só isso é uma dificuldade acrescida. E talvez isso que se nota do PS tenha um bocadinho a ver com isso e tenha a ver com as oposições que se fazem no país todo, que normalmente são pouco faladas e pouco vistas, mas há de poder. Acrescentando isto, o PS de Braga vive algumas particularidades que tornam a sua oposição ainda mais difícil. A primeira foi das duas vezes que um candidato à Câmara foi em eleições e foi eleito cumprido da oposição, não ficou ao fim do mandato. E esteve logo a seguir dois variadores que debalaram-se para Lisboa e tiveram o oficeiro do Executivo. Ficando aqui o Engenheiro Feio, mais uma vez, com a responsabilidade da oposição do Partido Socialista, que não foi fácil. Até porque não tinha sido a figura nem o rosto das eleições. Depois, a seguir, aconteceu praticamente a mesma coisa com uma oposição de fim de semana, onde o arquiteto Pires, de alguma maneira, com a sua vida em Lisboa, não é a mesma coisa fazer oposição diariamente, constante, etc., como Ricardo Rinho fez muitos anos ao Partido Socialista, porque não é exatamente a mesma coisa do que fazer oposição quando se vem aqui, quando se está, quando não se está, etc. E agora, com a saída ainda por cima também do arquiteto Pires, mais uma vez, o Engenheiro Artur Feio tem mais uma vez a responsabilidade do Partido Socialista em cima das costas. Entretanto, alguma, também alguma, enfim, dissonância que se percebe por parte da direcção política do PS de Braga, juntamente com a coordenação, fazem um pouco este tipo de situação com que o PS realmente seja verdade que as pessoas não vêm, nem vinham de antes, nem vêm agora com a nova direcção, não vêm grande mudança do Partido Socialista na parte da oposição. Mas, enfim, estão a tempo. Estão a tempo de corrigir agora, faltam dois anos para as eleições. Portanto, eu penso até que a gala do Partido Socialista no Teatro Circo, que eu acompanhei pelos jornais, atento, não é? Estão atentos a todas as coisas da cidade, e claro que à oposição nós estamos sempre atentos, como estamos, estar atentos a todas as coisas da cidade, a posição ainda possível do Partido Socialista, ainda mais atentos estamos. Mas, de facto, também foi curioso, e eu penso aí que teve o papel preponderante nisso, a posição do Engenheiro Mesquita Machado, em relação à figura política do Engenheiro Artur Feio, que realmente o enalteceu e lhe deu, enfim, penso eu, um realce que ele merece, toda a justiça, pela capacidade de ter tido oposição e pelo levar no ombro. O PS muitas vezes fragilizado e com as dificuldades que as pessoas se apercebem. Penso que isto poderá ter, de alguma maneira, alguma relevância por parte do Partido Socialista, porque é engraçado, por exemplo, que em termos de candidaturas, enquanto na parte da Constituição de Juntos por Braga se governa a cidade sem problema nenhum, e portanto navegando em águas tranquilas, na parte do PS notou-se uma certa agitação, um certo confronto, enfim, algo que não está bem definido, e portanto vai ser até uma coisa interessante. Esperemos é que realmente o PS disto tudo saia, como dizia o Engenheiro Mesquita Machado, o Engenheiro Mesquita Machado, uma expressão engraçada, que dizia que a oposição era as vitaminas que ele precisava para combater. E realmente, como era um líder muito combativo, devia ter tido muito boa oposição, porque realmente estava sempre vitaminado. E portanto, esperemos agora também que o Partido Socialista também nos dê umas boas vitaminas, porque até agora tem sido um bocadinho mole, não é? Se começamos a acelerar mais um bocado. Muito obrigado, já que já serviu isto então para a introdução ao nosso programa. E vamos então a problemas concretos. Há pouco o Sr. Vereador falava das propostas do Partido Socialista e começou por referir a escola, as escolas. E eu pergunto-lhe se há legado a falta de manutenção em algumas escolas do primeiro ciclo e que têm motivado discussões acedas, motivadas nas reuniões de Câmara. Acha que a assunção do município, no que diz respeito à transferência de competências, em vez de ajudar, tem dificuldade à ação da autarquia no terreno? Bem, deixe-me só, eu já respondo a isso, mas eu não consigo deixar só de cá, deixar aqui uma... De responder ao Joaquim. Não, quer dizer, não é responder ao Joaquim, eu acho que é importante, e este é o momento, se calhar, onde nós também temos que, enfim, com esta frontalidade que nós vamos aqui falando alguns temas. Vamos lá ver uma coisa. Os partidos políticos são organizações coletivas, naturalmente, que têm funções estatutárias e, sobretudo, na relação entre as pessoas, muito bem esclarecidas quais são os papéis de cada um. Esta lógica que se tenta alimentar, que eu percebo, e o José Eduardo Louvo aqui já o disse, e que resulta não só agora já do processo eleitoral anterior, em que se criou a imagem do PS1 e do PS2, é sempre fácil tentar dinamitar por dentro as estruturas numa forma de as fragmentar e de as desunir e, sobretudo, de as... Enfim, de criar estas rupturas que, muitas vezes, só existem na opinião pública. Em bom rigor, só para termos todos aqui a ideia, o PS em Braga é, enfim, dirigido por uma comissão política que tem 67 membros, a mora não falha, e da qual emana um secretariado conselhivo, que pode ou não ser de pessoas que estejam eleitas, mas, enfim, um secretariado que tem o número de pessoas que o Presidente da Conselhia escolhe, da sua confiança. 90% das pessoas que estão neste secretariado, isso não são 90, são 85%, foram pessoas que trabalharam politicamente comigo nos últimos sete anos e meio. E, portanto, é absolutamente impensável dizer-se, é mesmo de quem não percebe ou de quem não está muito por dentro da forma como nós nos organizamos, é absolutamente impensável acharmos que há incompatibilidades. Agora, a verdade é que o Partido Socialista, desde 2009, foi enfrentando sucessivas lógicas na forma como faz a oposição. E a forma como os vereadores do Partido Socialista, naturalmente, estão, enfim, se organizam na Câmara, acaba só por apenas e só ser, digamos assim, uma instrumentalização do próprio Partido que, enquanto estrutura organizada, ajuda e dá o devido apoio às várias estruturas eleitas do Partido, que não é só a variação. São as autarquias, são as freguesias, é a Assembleia Municipal. E, portanto, eu diria que aqui, localmente, o Partido Socialista, entre a Assembleia Municipal, a variação e, naturalmente, as freguesias, têm um denominador comum, que é a estrutura eleita do Partido Socialista, eleita pelos seus militantes e etc. É óbvio que nós, todos, comungamos da mesma vontade. Quer dizer, aquilo que, de facto, nos importa perceber é que, independentemente dos desejos e desejos pessoais e daquilo que são as vontades de cada um, é o caminho comum. E o caminho comum, de facto, já há muito tempo, definido pelo Partido Socialista, é percebendo os ciclos de mudança que a política traz e que, no outro dia, conversávamos sobre isso, e que, de facto, é muito difícil ser oposição, nomeadamente quando não há limitação de mandatos. A limitação de mandatos permite, pelo menos, esta janela de oportunidade maior a cada 12 anos. Porque, da mesma forma que uma boa oposição faz um bom governo, a verdade é que esta variança política, a mudança de ciclo político, também só se dá nas oportunidades, porque o poder não se conquista, perde-se. E, portanto, a verdade que nós temos aqui em Braga é um caminho a 2025, que eu julgo que todos os socialistas desta nova geração. E vamos perceber uma coisa. A verdade é que, antes de 2009, todos aqueles que hoje fazem política nunca tiveram oportunidade de fazer política, com exceção, em bom rigor, do arquiteto Hugo Pires, que foi vereador ainda no tempo de Espita Machado, mas que, enfim, todos os outros nunca exerceram funções políticas de poder. E, portanto, há aqui uma nova, digamos assim, há uma nova onda de políticos, e quando digo uma nova onda, eu tenho 45 anos, não sou propriamente velho, nem sou propriamente novo, mas o meu envolvimento do Partido Socialista, que já é muito longo, é, de facto, de proximidade, com funções de gestão, há seis ou sete anos atrás, há sete anos e meio, em bom rigor, atrás. Ou seja, quero com isto dizer que toda esta nova, estes novos políticos, esta nova onda de políticos socialistas, que bebem muito da experiência de Mesquita Machado, que aprenderam muito a fazer política com o Vitor Sousa, com o Jorge Cruz, com tantas outras pessoas que durante muitos anos estiveram, digamos, à frente do barco do Partido Socialista em Braga, emanciparam-se, criaram a sua dimensão e a sua imagem política, e é normal que se arrumem nos seus próprios lugares, e é isso que nós encontramos durante os últimos anos. E, portanto, eu diria que a lógica de PS1-PS2 que resulta das eleições, em que há uma escolha de um candidato, de facto, com uma influência da estrutura nacional maior que aquela que a estrutura local gostaria que fosse, foi absolutamente bem acatada, com a minha própria participação nessa lista, acabando com essa lógica. Agora, quer-se criar aqui uma lógica de que há um vazio de poder, ou, digamos, um vazio de conversa entre aquilo que é a direção atual do Partido e a variação, e eu diria, depois, transversal a todos os outros, grupos de, digamos assim, de decisão política, nomeadamente a Assembleia Municipal e as freguesias, e é importante dizer que isso é absolutamente falso. A relação que existe com a estrutura é absolutamente permanente e constante. Nós preparamos as reuniões em conjunto, quer sejam as executivas, quer seja a Assembleia, portanto, tudo isso é muito importante. Eu acho que sepam de uma vez por uma vez. Como é que seja política, por exemplo, que é a mesma instituição, que seja visitada pelos variadores e depois... Porque são papéis diferentes, são papéis absolutamente diferentes, mas vamos lá ver uma coisa. A estrutura local do Partido Socialista faz uma visita institucional a uma instituição. Uma visita institucional. Apresentações de alguns dirigentes, apresenta... Repare, a estrutura local do Partido Socialista é o prolongamento, ou é, digamos, uma estrutura local e um prolongamento da estrutura nacional do Partido Socialista. Há assuntos que não passam pela variação. Há assuntos que não são da variação. São diretamente da estrutura local e eventualmente com a estrutura nacional. E até com os órgãos de poder. Nós, variadores, preocupamos-nos em perceber quais são os problemas locais e só locais. Portanto, são questões totalmente distintas. Há uma abordagem totalmente distinta. Isto pode parecer desconexo, mas na verdade é absolutamente, digamos assim, produtivo do ponto de vista daquilo que são as próprias reuniões. Com toda a honestidade, eu enquanto Presidente do Partido e acumulava a função de variador, muitas vezes fazia esse papel, mas sou-lhe muito sincero. E até o destacava. Porque até inclusive algumas dessas reuniões têm que ser na presença dos próprios deputados da nação. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho, senão eu passo o tempo. Em relação às propostas que temos que começar... Em relação às escolas, aquilo que nós... Que não se consumirão mais rápido, senão... Sim, sim, nós avançamos o tempo. As escolas é muito simples. Quer dizer, as escolas é... O problema das escolas, sobretudo no nosso Conselho, tem muito a ver com aquilo que é o descuido, a falta de cuidado com aquilo que tem sido a assunção de competências do próprio município. É óbvio que estamos numa fase inicial, onde tudo isto às vezes pode parecer um bocadinho ainda novo, mas a responsabilidade com as escolas já vem de trás. O município já... Isto não é uma assunção de uma nova responsabilidade. É uma responsabilidade que já resultava de uma obrigação para a qual o Estado central transferia verbas para que a Câmara pudesse já dar nota de algumas manutenções em algumas escolas. E a verdade é que elas não são feitas. E ao fim destes anos todos nós verificamos e temos verificado que uma grande margem ou uma quantidade muito elevada de escolas no nosso Conselho, que são muitas, têm deficiências muito importantes. Começaram-nos por ser transmitidas pelos pais, encarregados de educação, professores, diretores de escola, e nós vamos fazer um perico. Levantando os problemas e entregando um caderno de encargos ao município, dizendo que estes são os problemas. Os senhores faz favor tratem disto. Joaquim... Agora já não é o município. Achas que o município, neste aspecto, faz tudo o que está ao seu alcance? Isto antes de ouvir a opinião do José Eduardo? Como estava a iniciar por dizer o José Eduardo, o que acontece? Há uma parte das escolas que tem a ver com o Braga Habit. Tem mais a ver com as despesas de manutenção, aquelas margens diárias. Mas as despesas de investimento já não é bem assim. Aí já é com o município. O que tem acontecido é que nós tivemos a transmissão de... Houve a transmissão de competências há altamente pouco tempo. Portanto, foi este relativo. Quase há meio ano, há pouco mais de meio ano. E, portanto, neste momento há um processo de adaptação. Enfim, foram a transmissão de competências, como é de conhecimento geral, foram dadas um bocado abruptamente, sem uma devida preparação dos municípios. E, portanto, é natural que caja um período aqui que o município seja a adaptar. E, portanto, eu sei das informações que eu tenho. O que eu sei é que estão a ser apuradas as necessidades. Na questão, por exemplo, sei que a Digeste não enviou nenhum relatório, nenhum ponto de situação, não apontou onde é que o município deve intervir. Lembro até há uns anos um problema com o Frei Caetano Brandão, que é um problema também que penso que já estará resolvido, espero eu. Até motivou reações dos períodos de educação, do Ministério, etc. A Câmara, na altura, também se envolveu para a solução do problema. Mas isto para dizer que, de facto, existe neste momento um período de transição, não só na parte da educação, mas em todas aquelas áreas onde o município teve a transmissão de competências. Aliás, a transferência de competências do Governo Central para o município. Portanto, é natural que este ano as coisas não estejam ainda a decorrer sobre rodas. Mas, tanto quanto eu sei, estão sendo feitas algumas intervenções e está a ser feito um trabalho de saber qual é o estado da arte do município para depois se poder intervir. Obrigado, Júlio. Júlio Eduardo, o que é que tens a dizer sobre isto? O Joaquim disse tudo. Ao fim de dez anos o município está a perceber o estado da arte do seu próprio território, das suas próprias infraestruturas, para saber onde é que vai gastar o dinheiro que o Estado mandou. São competências nacionais. São competências do Governo. O que é ser, nós temos aqui um conjunto de, eu já disse isto, o município, o que é ser, isto é um bocadinho como o Governo Regional da Madeira, não é? Quando as coisas correm bem é tudo políticas nossas, não é? Quando as coisas não correm bem é tudo culpa do Estado Central, que é centralista, que só olha para Lisboa. O que é ser, este assunto da Escola Freire Quintano Brandão é um assunto com uma década, não é? Já, já, tem os dias. Já foi à Assembleia da República, já foi a todo lado, e foi um assunto onde... Está resolvido. Está resolvido. E não está. Ou pode vir a estar resolvido com uma década de atraso, não é? Pelo Ministério da Educação. Pelo Ministério da Educação, onde os deputados do Partido Socialista sempre se bateram, inclusive da República, para a resolução desse problema, ao contrário do Sr. Presidente da Câmara e da Vereadora da Educação na altura. Mas, quer dizer, a questão da escola e de um conjunto de outros edifícios e outras infraestruturas na cidade leva-nos a acreditar que pelo menos a Freire Quintano Brandão, quer dizer, vai ser reabilitada, vai ter as suas obras de beneficiação porque alguém, e bem, o Estado Central passou o cheque, não é? Portanto, naquilo que são as competências do município, não é? Continuamos com degradação, continuamos com desleixo de espaço público, continuamos com um conjunto de coisas que, ao fim de dez anos, não é? Se calhar ainda falta, à coligação de Juntos por Braga, mais dez para, de facto, conseguir a fotografia do Estado de Arte completa, porque, com tão boas oposições durante 37 anos, dez anos de governação, estarmos agora a tirar a fotografia ao Estado de Arte, revela um bocadinho a forma como este Executivo tem navegado à vista, não é? Também. E isto sente-se todos os dias, não é? Posso só acrescentar aqui uma coisa? Tem que ser rápido que depois temos que acabar-se à pauta. O José Eduardo acrescentou. Seria corretíssimo se as competências fossem do município. Mas ele, precisamente, focou uma série de problemas e bem que são da competência do governo e que só às meninas de um ano passam a ser competências do município. Portanto, o que ele fez foi uma crítica clara ao governo socialista. Não, mas no caso do Freire Catano, já eram competências do município há muito tempo. Porque a transmissão de competências foi a... O município não investiu, foi o dinheiro que lhe era... Era a responsabilidade da Ministério da Educação. Tanto é que, quando as ministrações que eram dos encarados de educação dos alunos, eram dirigidas ao Ministério da Educação. Eram dirigidas ao município. Portanto, o que disseste está corretíssimo, só que são críticas dirigidas ao governo. O dinheiro já era transferido. Se ele não foi investido nas obras de beneficiação, o município se vai responder. Não, só aos dias, aos meses, é que o município de Braga tem que... Vamos avançar senão... Tirando princípio. Passamos agora para a habitação. A variação socialista tem criticado fortemente o município, pela forma como eu tenho encarado a problemática do alojamento, o ilegal em Braga. Nomeadamente, a utilização de lojas e garagens para a habitação. O que é que o PS propõe concretamente para resolver esse problema? Vamos ver. A crítica é baseada só num aspecto muito simples. É que o pelouro das freguesias está com o Sr. Presidente da Câmara. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara acabou no mandato anterior com um gabinete de apoio precisamente às freguesias. Neste mandato, criou ou revitalizou ou reabilitou esse gabinete, chamando assim essa responsabilidade. E aquilo que nós não achamos, numa primeira instância, correto é que essa realidade seja conhecida pelos presentes de freguesia. No caso, foi denunciada pelo Presidente da Junta de São Vítor, em primeira mão. e que aparentemente o Sr. Presidente da Câmara não tenha tido uma medida imediata e efetiva sobre os problemas que foram denunciados gravemente. No que diz respeito às novas, digamos assim, àquilo que poderá o município aqui fazer de uma forma mais célere, o Partido Socialista tem na nova configuração de PDM uma resposta, ou poderia ter aqui uma nova resposta para as necessidades do Conselho. Ou seja, nós estamos em plena fase de revisão de PDM, ele estará numa fase final, julgo eu, e quando digo julgo eu enquanto vereador, porque infelizmente não temos a formação e acesso a essa informação, em bom rigor, porque ela está a ser ainda, enfim, trabalhada juntamente com a CCDR, tanto quanto sabemos. Portanto, em bom rigor, é preciso desde logo fazer ou reinventar em Braga aquilo que foi durante muitos anos, digamos assim, as políticas de libertação de solo para a conjeção simples e fácil. O Governo implementou há pouco tempo e tem vindo a implementar, já num segundo programa, uma série de medidas de facilitação dos licenciamentos, da forma como os novos licenciamentos podem e devem ser feitos, mas a verdade, deixa-me que lhe diga, é que a Câmara Municipal de Braga, se há coisa que tem um problema a resolver no milhado, é a forma como os serviços, como as licenças para as novas construções, a velocidade, digamos, a rapidez de resposta com que elas são dadas às outras barcareses. Nós temos casos vários de bracareses que estão há mais de um ano e meio à espera de uma licença de construção. Nós temos casos vários de situações de impossibilidade de construção, por definição em termos de PDM, por, enfim, não possibilidade de investimento. Ora, o que acontece é que com o impacto muito grande que tiveram, que existiu nos últimos anos, em termos de custo efetivo da construção, em termos da resposta efetiva da mão de obra, houve, de facto, muitas pessoas que preferiram ser de Braga para ir viver noutros territórios. Ponto um. Ponto dois, entendemos nós que, de facto, além desta celeridade, além desta melhoria ao nível dos serviços, que é gritante e é conhecida por toda a gente, deve o município, obrigatoriamente, debruçar-se sobre esta nova configuração do PDM e permitir, facilitar, disponibilizar novas áreas de construção. Eu sei que houve vários presentes de junta que pediram que nos seus territórios fossem consideradas como áreas urbanizáveis várias partes dos seus territórios. Eu pedi, pessoalmente, muito ao seu vereador, João Rodrigues, que tenha-se pelouro, que fosse sensível, digamos, a estes pedidos, a estas solicitações, como forma de nós tentarmos aumentar, digamos assim, a capacidade de resposta. Por outro lado, o município deveria e poderia, naturalmente, ser muito mais incisivo na promoção de construção, sobretudo através da flexibilização de medidas ao nível do arrendamento. Tem feito algumas coisas agora em que há de ocorrer e como resposta reativa. A Braga Habit tem, de facto, alguns programas. Uma palavra aqui de apreço ao seu administrador da Braga Habit, que tem feito, de facto, um trabalho relativamente próximo daquilo que é a realidade, também daquilo que emana do Governo Central, talvez pela sua proximidade em relação com a atual Ministra da Habitação. Portanto, pode ser que essa influência tenha feito aqui ou tenha tido aqui algum impacto local, mas a verdade é que, de facto, o novo PDM pode vir a resolver muitos destes problemas e era aí que nós, enquanto Poder, nos poderíamos deborçar sobre isso. José Eduardo, queres acrescentar alguma coisa ao que disse o seu vereador? Sério, já é uma discussão antiga e que eu tenho trazido à discussão também aqui, quando posso, na Assembleia Municipal, sobre o PDM dizer apenas duas coisas. Nós estamos agora a terminar um PDM que terá 15 anos, portanto, à data do seu término, não é? Portanto, um PDM construído à luz de um período urbanístico totalmente diferente, à luz de um contexto socioeconómico completamente diferente que Portugal atravessava, é um PDM completamente ultrapassado, é um PDM que castra a capacidade de execução de políticas públicas, sobretudo para a habitação, e, portanto, é urgentíssimo que entre em vigor um novo PDM que consiga trazer respostas a um conjunto de circunstâncias que hoje são dramáticas do ponto de vista de construção de primeira habitação. Eu acho que o problema do saldo zero é um problema que hoje já não se coloca, não é? Os PDMs, há 15 anos, tinham como intuito evitar que milhares de fogos continuassem por habitar em Portugal, e, portanto, hoje temos um problema de falta de habitação. Temos outro problema, que é um problema de tipologias, isto não é um problema, portanto, que tem a ver com o plano diretor municipal, mas com a própria organização também familiar, que tem vindo a mudar muito, mas há uma coisa aqui que ainda ninguém falou, mas os PDMs têm trâmites legais muito próprios, muito específicos e muito sérios. E nós vamos ter uma discussão pública de PDM que muito provavelmente começará no mês de agosto e será no mês de agosto. E, portanto, quando estamos a discutir um PDM para os próximos 10 anos, num contexto em que o próprio governo já assumiu que haverá investimentos estruturais em Braga, num contexto em que Braga atravessa um problema efetivo de habitação, sobretudo se estivermos a falar de famílias de classe média. fazer uma discussão pública de um PDM em agosto é de má fé. É de má fé e certamente não vai vedar o debate àqueles que querem dar o seu contributo, mas revela também a forma como nós queremos acelerar este processo a todo o custo e isso leva-me a crer que o próximo PDM poderá não ser capaz de responder aos problemas que este já não consegue. E aí, Joaquim, estas primeiras palavras foram bastante duras para concordar. Eu concordo. Em algumas coisas aqui eu concordo, em outras concordo no conteúdo, concordo nas conclusões e em algumas coisas não concordo em coisa nenhuma. De facto, concordo quando dizem que, efetivamente, a Câmara Municipal tem reagido a algumas coisas com algumas medidas de aprovação e devo lembrar, por exemplo, a questão do regime de apoio direto ao candidato. Só concordo com as coisas boas, não é? Só gostam das coisas que o Governo paga, não é? Com certeza. Que foi multiplicado com os verbos da Câmara Municipal e não com os verbos do Governo. A questão do arrendamento acessível, a questão do arrendamento apoiado. Então, ou seja, e como vimos até na última, quando teve aqui o vereador João Rodrigues, a Câmara Municipal de Braga nos últimos tempos tem dado uma resposta correta ao problema da habitação, sendo até muitas vezes inovador a nível das medidas que os municípios têm implementado no país e muitas vezes têm vindo até vereadores de outras Câmara Municipais para saber o que é que estamos aqui a fazer no sentido de poder implementar, adaptados aos seus territórios. Isso é um sinal. Mas, de facto, temos que lhe chamar também a atenção o investimento que vai ser feito de cerca de 123 milhões de euros no âmbito do Programa do Primeiro Direito na questão da reabitação urbana e, principalmente, de fogos e de fogos da habitação. Mas a questão da habitação em Braga não pode ser desligada do problema da habitação do país. E até como me lembrou o professor Cavaco Silva, não na última intervenção, mas até na penúltima, grandes partes, grandes partes, grandes partes do problema, grandes problemas da habitação de Braga, aliás, da habitação deve-se a uma diferença completa desta política da habitação por parte deste Governo, que já veio no Governo anterior. E isso é fundamental porque o problema de Braga não é específico da cidade. O problema da habitação é global no país todo. Estamos a falar. Mas não se pode agora desculpar. Não deixa de ser engraçado que as políticas de habitação em Braga andem um bocadinho a reboque nas políticas de habitação do Governo Central. E isso é importante. E eu acho que isso é importante só porque, de facto, resulta bem. Não tem razão. Se vir as medidas implementadas pelo Governo, são muito idênticas aquelas... Não, mas foram muito notoriosas. Mas ainda bem. Mas foram muito notoriosas implementadas pelo Braga. Esperamos agora que o Governo começou a pôr muito identifizadas pelo Braga, se foram implementadas depois. Não sei se estiveram aqui a aprender ou não. Facilei. Agora, outra coisa, mas há uma coisa muito importante que foi levantada, e muito bem, pelos socialistas, que não posso deixar de concordar e de apoio, que é a questão de as residências clandestinas e de gente a ver que é em Braga, que isso é inadmissível, que não pode, de maneira nenhuma, acontecer, haver famílias e haver condições de terceiro mundo ou quarto mundo na nossa cidade. Isso não pode acontecer. E, portanto, o que foi feito de um apelo aos Poderes Públicos, à Câmara Municipal, às outras fregues e a toda a gente, que faça essas denúncias, e no sentido de haver aqui um trabalho que pode envolver uma questão criminal também, mas também que ele vê, principalmente, uma articulação grande entre a segurança social, do Governo e na questão da Bargabit. Há um aspecto aqui que eu não queria deixar de referir, que é a questão do PDM. Realmente é verdade que este PDM é necessário. Segundo foi enunciado, este PDM tem várias vertentes. Aumenta a capacidade construtiva da cidade, aumenta também para o desenvolvimento da parte económica, no sentido de liberdade de terrenos, também para, muitas vezes, alguns investimentos para o exterior, mas também, de facto, concordo com quando diz o... De certeza que o PDM não vai ser... Pode começar, talvez... Não digo que não, digo que sim, sinceramente, não sei. Mas, desde a certeza absoluta, o que eu conheço desta Câmara Municipal, desde o seu início, a discussão do PDM não vai ser feita em Agosto. Pode começar em Agosto por uma questão de prazo, mas, por acaso, como está em Agosto, a grande responsabilidade disto é da Comissão de Acordação da Região Norte, que desde abril do ano passado tem o PDM de Braga, e há muito pouco tempo é que se discussou sobre ele, até depois de uma tomada pública, um bocado discreta, mas também pública, por parte do variador da habitação, que teve que dizer para não Branca as coisas estavam a demorar. E, portanto, só a partir daí é que a Comissão de Coordenação começou, de alguma maneira, a trabalhar o PDM de Braga. E, portanto, de facto, é importantíssimo que o PDM seja implementado no terreno, mas a discussão, de certeza, não vai ser em Agosto. Isso tem que ser absoluta. Muito bem. Era concebível isso. Há pouco, o Joaquim falou no facto de estarmos a dois anos nas próximas eleições alérgicas, sensivelmente, e eu perguntava o seguinte ao Sr. Vereador Dr. Feio. Estamos no final de um ciclo político, não é? Em que o atual presidente da Câmara, Ricardo do Rio, não poderá recandidatar-se. É uma oportunidade para o PS requestar gestão municipal? Acha que Hugo Pires reúne as condições para uma nova candidatura? Vamos ver. O Partido Socialista tem a maturidade suficiente para conseguir internamente discutir aquele que deverá ser o melhor candidato à Câmara de Coordena de Braga. Felizmente, no Partido Socialista, ao dia de hoje, não faltam alternativas. É importante nós percebermos sempre que, independentemente das vontades e dos egos pessoais, o candidato do Partido Socialista deve ser, de facto, aquele que mais reúne condições, ou que reúne as melhores condições, para representar, não diria os socialistas, mas todo um projeto político com base naquilo que são, enfim, as ideologias e os princípios do Partido Socialista, mas que resulte num candidato que consiga, de facto, devolver uma nova, introduzir uma nova lógica de desenvolvimento na cidade. Aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos dez anos, eu há pouco tempo na Câmara, enfim, tive a felicidade, eu diria a felicidade porque pegou, dizer ao Sr. Presidente Ricardo Rio, por quem tenho naturalmente estima pessoal, mas que, de facto, eu acabei, e na minha função, enquanto Engenheiro Civil, fiz mais obras enquanto Engenheiro Civil do que eu enquanto Presidente da Câmara. As conhecidas obras que lhe vamos apontando são apenas reabilitações, na sua grande maioria, de realizações do próprio Partido Socialista. E isto não deixa de ser importante do ponto de vista daquilo que é, para nós, o investimento em Braga e nos bracarenses. E, portanto, nós, enquanto Partido Político, como imaginam, não será nos jornais, não será em entrevistas muito simpáticas e como esta, e sinto-me aqui em casa, de facto, mas não é esta a casa para se discutir o futuro Partido Socialista. Nós, eu diria que todos temos de estar disponíveis para este processo. Aliás, há aqui um início de uma convocatória de todos os socialistas para o processo de 2025, que, de facto, começou por estes tempos, onde nós, todos os socialistas que querem e devem ser envolvidos neste processo, têm, naturalmente, que ter um lugar. O Pires, a Palmira Maciel, o Arturo Feio, o Eduardo Galveia, e tantos outros têm o seu papel neste processo, obrigatoriamente. E digo-lhe isto porquê? Porque, de facto, aquilo que eu sinto, ao fim destes anos em que nós, desde a candidatura de 2013, enfim, onde houve, de facto, aqui um novo ciclo do Partido Socialista, nós conseguimos criar um conjunto de atores, atores principais da política em Braga, que podem, perfeitamente, todos eles representar e ser o candidato preferencial do Partido Socialista. E, portanto, eu julgo que nós devemos, no momento certo e na altura certa, ter a capacidade, e teremos com certeza, de nos sentarmos todos à mesa e percebermos qual é o melhor candidato, que naturalmente surgirá. Dá-me algum gozo, confesso-me, de ver todas estas mexidas políticas. Há pouco tempo ouvi o eurodeputado José Manuel Fernandes, enfim, enunciado como deputativo candidato à campanha de Paulo de Braga. Eu tenho, inclusive, a minha aposta pessoal, mas deixe-me que lhe diga que em cada dois socialistas há cinco opiniões sobre quem será o futuro candidato da coligação. E, portanto, é natural que no fim destas quebras de ciclo, que existam estas, enfim, estas nuances, estas nuvens. E no POP. Mas, agora, quer falar da sua aposta? Não, eu guardo-o para mim, eu guardo-o para mim. Muito bem. Acho que é conhecida de alguns, mas eu guardo-o para mim. Eu vou voltar à carga com a mesma pergunta, mas agora com o José Eduardo. José Eduardo, conheces muito bem a Conselho da PS por dentro. O que é que pensas que vai fazer o líder do PS de Braga, o Pedro Sousa? Não achas que ele próprio poderá assumir uma candidatura à Câmara Municipal? O que é certo? Isto, qualquer líder da secção de Braga do Partido Socialista é, por excelência, a pessoa que tem que estar sempre disponível para ser candidato à Câmara. O Artur Feio esteve nesse papel. Pessoas antes do Artur Feio estiveram nesse papel. E, portanto... Normal. É normal que seja o nome a apontar. Mas, também, o próprio Pedro Sousa, na última comissão política, creio eu, também foi perentório nas suas declarações. Ainda não é público, mas houve a Comissão Nacional do Partido Socialista no passado fim de semana, em que foram definidos novos calendários eleitorais internos. E, portanto, o PS vai a eleições internas para as secções no início do ano de 2024. E, portanto, creio que não é justo, nesta fase, estar a crer que o próprio PS imponha um nome quando esta atual direcção ainda tem que disputar mais uma eleição para indicar o nome do candidato à Câmara. Ou seja, a legitimidade democrática que uma direcção tem para impor um candidato ou para apresentar um candidato é muito maior após estas eleições internas. É evidente que há um trabalho que é feito que não depende necessariamente de um candidato. Um trabalho de mobilização do partido, um trabalho de mobilização dos autarcas, um trabalho de mobilização de ideias, de valores, de propostas, que não depende de um candidato. Mas há aqui uma questão muito interessante. E, com isto concluo, o tempo já vai longo e há pessoas que apoiam este programa que já estão a fazer horas extra. E com a agenda de trabalho digna aprovada ao 1 de maio, temos que respeitar o trabalho e direito a desligar dos colaboradores do Diário de Mio. Mas aqui também respeitámos todos os trabalhadores. Ótimo, ótimo, ótimo. O que não venham dizer é que é por culpa do PS. Não, mas há aqui uma coisa muito engraçada e acabo mesmo com esta. Está toda a gente muitíssimo preocupada com quem é que vai ser o candidato do PS, a cara não se fala branca. Mas o que é certo é que ninguém fala daquilo que se passa dentro das paredes da sede do Largo da Senhora à Branca. Mas é disso que vamos... Porque, de facto, também é importante que Joaquim venha explicar um bocadinho o que é que está a passar dentro do PSD, não é? Aliás, é disso que vamos falar já, Joaquim. Mas eu lançava tantos... Feijão, eu ia falar pelos de 5 ou 6 nomes. Muitos. Ainda há mais, bem parecido. Já lançou o nome. Já há um dos 5, dos 6. É, eu lancei o nome que é público. Ótimo. O Joaquim, estamos falando de um possível candidato do PSD. Está tão escondido como o do PS, digamos assim. Mas eu pergunto se não é chegada a hora do PSD inovar na política bracarense e apresentar uma mulher como candidato à Câmara de Braga. Eu vou-vos dizer uma coisa que é o seguinte. A lá ver. A lá ver. Não sei porque se são horríveis. Eu vou dar a grande deixa aqui para este programa. É a mulher dessa lista, não é? O PSD é, evidentemente, que tem uma estratégia de continuação do seu projeto depois do final deste projeto. Agora, o PSD tem, e a comunicação juntos para o Braga, tem responsabilidades governativas. E é um reconhecimento da nossa competência. Quando os meus queridos colegas e adversários políticos, não deixam de ser queridos por causa disso, falam e realçam o facto de que nós temos muitos candidatos. Realmente, nós temos muitos candidatos. Ou seja, há muitas pessoas, gestores públicos desta coligação, quer no campo da variação, quer com as comunidades municipais, até fora, mas por salários públicos, é quem reconhece a competência para dirigir a Câmara Municipal. Isso é muito bom nos anos de mandato. A nós não nos preocupa absolutamente nada. E mais uma coisa engraçada, é que da parte, e não é por acaso, é que da parte... Primeiro, respeitamos até ao fim o mandato de Ricardo do Rio. Tudo isto terá de ser feito em um clima de unidade, de onde sairá depois o candidato ou a candidata à Câmara Municipal. De facto, tem sido assim. E vai ser assim. No campo do PS, agora vou fazer um bocadinho de analista, tentando um bocado ser mesmo independente, a sério. Coisa que eu não sou porque sou o tempo deu política. É alguma coisa engraçada. Eu penso que vai haver dois candidatos à Câmara Municipal. A luta vai ser entre dois candidatos. Se o arquiteto Arthur Freire continuar como Secretário de Estado, vai haver dois candidatos. Um que é Pedro Sousa e outro que é o engenheiro Arthur Freire. O Pedro Sousa... Pela parte do Partido Socialista. O Pedro Sousa é um fenómeno político invulgar do ponto de vista da proximidade e do terreno. O indivíduo é uma máquina completa. É um indivíduo com muita proximidade às pessoas, gosta, está no terreno, está cá em Braga, e, portanto, é um indivíduo da cidade, já com proponência pública, tem qualidades públicas inegáveis. Quem não conhece isso não sabe. Poderá ter algumas. Um bocadinho mais de calma em alguns momentos, um bocadinho mais de coordenação e mais de introspeção de algumas coisas para depois sair aquilo que lhe tem que sair. Às vezes era um bocadinho melhor. Mas, de facto, é um animal político no bom sentido e negável. E viu-se a estimulosa vitória que ele teve agora no Partido Socialista. Depois temos o engenheiro Arturo Feio, que é um empresário público também, que tem entendido, que é um indivíduo também que aparece como vereador e como, enfim, a cara do Partido Socialista, dos últimos tempos, de oposição à Câmara, que as pessoas conhecem a oposição. E tem aqui uma coisa que pode ser um pau de lesbicos, que foi precisamente o apoio do engenheiro Mesquita Machado que lhe deu no Teatro Circo, nos 50 anos do PS. E porquê? Porque, se por um lado do ponto de vista interno, o apoio que o engenheiro Mesquita Machado, enfim, que lhe faz as coisas por acaso, se há coisa que o engenheiro Mesquita sabe ser é que tem inteligência política e, quando quer, tem momentos políticos, e sabe muito bem usá-los, e o facto de ele, naquela altura, ter dado o realce que lhe deu ao arquiteto Arturo Feio, é algo que não lhe despedeciando. E se o engenheiro Mesquita Machado pegar no telefone, começar a contactar as pessoas todas, e foram aos velhinhos, passo o termo, digo isto com carinho, aos senadores socialistas, que estavam no tempo dele e realmente agora, aliás, uma coisa interessante era falar da renovação do PS depois de dois dias de Mesquita Machado, mas isto é outro programa. Pegar no telefone e começar a contactar toda a gente, cuidado com o Pedro de Sousa, que vai ter sérios problemas se se perguntar no Teatro. Por outro lado, isto do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, eu penso que esse apoio, o facto do engenheiro Arturo Feio aparecer como o candidato mais mesquitista, falemos assim, poderá ser muito favorável em termos de estudios e implementação da cidade. Porque, de facto, neste momento, muitas políticas do Partido Socialista, muitas velas não têm a melhor imagem, nem a melhor... Aliás, muitos problemas que nós temos da cidade são derivados desse tempo, a começar com o trânsito. Só para terminar, qual dos dois é que o PSD quer ver como adversário? Qualquer dos dois são um adversário para o Partido Socialista. Já agora podem ter uma mulher, não é só o PS. Está igual. Para terminar, vamos terminar o programa de hoje. Joaquim, eu vou... Minuto final? Sim, mas vou começar com o José Eduardo. Minuto final. Sim, o meu minuto final vai para uma notícia que tivemos a semana passada, uma notícia boa de valorização também de pessoas de Braga. Não é, atenção, este não é um comentário numa lógica hipócrita de cavalgar, nem numa lógica oportunista de cavalgar naquilo que é a dinâmica da religião e do clero em Braga. Mas acho que a nomeação que o Papa Francisco faz ao Cónigo Roberto Rosmaninho Maris para ser Bispo Auxiliado do Porto, após o trabalho que ele fez na Paróquia de São Lázaro, no trabalho que ele fez também na IPSS, portanto, do Centro Paroquial da Freguesia de São Lázaro, o trabalho que fez de proximidade, o trabalho que fez também no Diário de Minho, para mim, que sou colaborador desta casa com muito orgulho, acho que é um momento feliz também para todos os que vivem nesta casa e que sentem também a cidade. A cidade é feita de várias dimensões e seria hipócrita da minha parte se não considerasse a dimensão religiosa como uma parte fundamental da nossa cidade. Este minuto é só para os nossos comentadores. Joaquim, peço-te que feches o programa. Em primeiro lugar quero só cumprimentar José Eduardo pela escolha, sou do soberanismo completo com o que ele disse, quero cumprimentá-lo por isso. Eu tenho, no meu final, dois pontos que queria realçar. O primeiro é dar um cumprimento ao Braga, à sua massa associativa, ao seu presidente, à sua direção, aos seus funcionários, sem ser aos aparentes do Braga como eu, que por sempre é para o futebol, mas sendo o Braga, o Braga é da minha cidade, não há uma grande cidade sem um grande clube de futebol, aliás, um grande clube desportivo. Portanto, eu, no mundo quer que o Braga entre, eu acho que luto sempre e desejo sempre que o Braga ganhe. Portanto, os meus cumprimentos ao Braga, temos uma belíssima época, não ganhámos a taça, mas podemos ter ganho, enfim. Portanto, os meus cumprimentos a isso. Um ponto. O segundo ponto, eu penso que estamos no vigésimo programa do Trio de Quatro. Se não o vigésimo, mandamos por lá. Não contei ainda. Mandamos por lá e, portanto, também queria realçar esse facto. Portanto, é um programa que desejo que continue, que continue para a frente e acho que estamos. Parabéns por isso. Muito bem. Foi o Trio de Quatro de hoje. A mim, resta-me agradecer a vinda do Sr. Breda da Trofeia. Muito obrigado. E, claro, um cumprimento bem para os meus colegas do painel. Obrigado pela vossa companhia. Até ao próximo programa. E aí